Olá, pessoal! Bem-vindo a mais uma cenoura! Você tá... Você tá... É... Hum... Hum... Satisfeito? Você quer... Você quer um pouquinho? Uma cenourinha? Um pedacinho de cenoura? Mais uma cenoura? Uma cenoura? Pega a cenoura! Pega a cenoura! Pega! Tá bom, então não pega, tá? Hoje eu estou com mais um vídeo pra vocês vivendo no Minecraft. Vivendo no Minecraft! E hoje eu tenho um mistério pra desvendar Minecraft-iano. Junto com o meu cão, o Krypton Supercão. Krypton Supercão, me acompanhe nessa aventura. Eu estava na minha casa, pra quem não se lembra... Meu Deus, o que é isso? Uma meia-porta. Tô com medo dessa meia-porta. Tá vendo? As coisas mais estranhas acontecem no Minecraft quando a gente menos espera. Tá vendo? O Krypton vai investigar. É... Eu estava na minha casa e eu reparei um buraco! Só que não é um buraco qualquer! Olha esse buraco! Tem diamante no fundo do buraco. Vocês ouviram isso? Foi uma provoada do nada quando eu olhei no buraco. Tá vendo? Não deve ser um buraco normal. Isso aqui não é um buraco qualquer. Não é possível. Bom, eu ouvi... Eu ouvi outra voada quando eu olhei pro buraco, tá? É... É, não é um buraco normal porque tem diamante e ouro. E eu quero investigar esse buraco, diamante com ouro. Porque isso não é algo que se existe nas vilas do Minecraft. Eu nunca vi uma vila do Minecraft, uma casa de uma vila do Minecraft, ter um buraco que tem ouro e diamante. Mas vocês me deram uma ideia pra eu fazer uma picareta com os diamantes que sombraram da bruxa, não foi? Então, é isso que eu irei fazer hoje. Vou roubar aqui um... Acho que esse vilas não vai se importar. É... Não vai se importar, amigo, se eu pegar essa madeira aqui? Sim. Não? Não. Ah, obrigado. Espera aí. Foi o sim ou foi? Não, não sei. Foi o sim? Acho que foi o não. Ok, acho que ele vai se importar. Eu pego da outra, não tem problema. Toda vez que eu falo, ele faz um... Então eu pego aqui, não tem problema. Bom, eu vou fazer uma picareta porque vocês me deram a ideia. Porque se eu vou entrar num buraco de diamante... Pra que eu vou entrar num buraco de diamante sem picareta alguma? Faz algum sentido pra vocês? Mas não faz sentido nenhum. E vocês têm razão, realmente. Eu vou até levar isso aqui pra minha casa, porque minha casa ficou vazia. Né? E eu gosto de uma casa muito bem feita. Vamos botar aqui a craftiteira. Daí, eu faço a minha picareta e vou investigar o bendito do buraco. Bom, já foi o Kripto. Desejo boa sorte. Uuuh! Ok, pode ser uma armadilha. Eu tenho que ficar atenta. Tem uma porta aqui. Talvez seja uma armadilha mesmo. Não. Será que vai cair do céu? Não, não vai. Aprirei a porta com cuidado. Não é nada ainda. Ok, ok. Uma esmeralda. Espera aí. Villagers gostam de esmeralda. É um bloco... Ok, a porta fechou sozinha. Eu tô com medo. É um bloco de esmeralda cercado por diamantes. Ok. Isso deve ser um bem precioso dos villagers. Será que se eu pegar eles vão reparar? Talvez não, né? Talvez não. E vou pegar uns diamantes aqui também. Meu Deus do céu, galera. Eles fizeram uma base secreta cheia de diamante e coisa pra guardar um bloco de esmeralda. Porque vocês sabem que em villager são bem, bem, bem doidos por esmeralda, né? Eu não sabia que isso existia embaixo de uma casa do Minecraft. Embaixo de uma casa de um villager. Essa foi a primeira vez que eu vi algo assim acontecer. Eu tô... Eu tô... Eu tô meio ansiosa. Pro fato, né? Mas eu tô pegando bastante bloco de diamante. Bastante bloco de ouro. Eu estou feliz, galera. Eu vou ficar rica novamente. Porque eles vão perder toda a minha riqueza. A vida. Sorriu para o Moncance. Mais uma vez. Pegando todo o ouro. Estesa. Tens. Ok. Agora eu vou pegar terra pra poder sair desse buraco. Estou ansiosa. Eu estou feliz. Eu sabia que vir pra essa vila era uma ideia boa. Não é possível, galera. Vinte e quantos blocos de diamante quando eu posso fazer minha casa de diamante? Meu Deus do céu. Eu vou embora daqui. Agora. Ixi. Ixi. O que aconteceu com a vila? O que aconteceu com a vila? Até o poço foi embora. O que aconteceu? Ok. Os villagers ficaram sem casa. Sabe o que é culpa minha? Será que foi porque eu tirei o bloco de esmeralda? Eu vou tentar colocar de volta pra ver o que acontece. Mas não deve ser culpa minha. Não é possível. Não é culpa minha não, galera. Pelo amor de Deus. É só um bloco de esmeralda. A vila sumiu. Eu vou botar o bloco de volta. Será que esse bloco é sagrado? Deixa eu ver. Botei de volta. Daí eu pego o bloco pra subir de novo, né? Ok. Botei de volta. Ok. Eu acho que eu... Eu acho que eu entendi. O bloco de esmeralda é sagrado pra vila. E quando eu pego o bloco de esmeralda, a vila some. Ok. Tô preocupada agora. Mas eu vou levar o bloco de esmeralda, tá? Eu vou levar... Não é por maldade, galera. Mas é porque parece que eu posso negociar no futuro com outras vilas. Eu posso ficar rica. Né? Já pensou nisso? Vou ficar rica. Peguei o bloco de esmeralda e vou meter o pé aqui. Foi bom enquanto a gente durou nessa vila. Eu sei, galera. Vocês iam falar pra mim pra eu pegar... Pra eu pegar os blocos e meter o pé. É isso que eu vou fazer hoje. Vamos meter o pé, Kripto. Vambora. Não olha pra trás. É só não olhar pra trás e a gente consegue fugir daqui. Ih, tô com dó dos vilas. Eu vou embora. Eu sei que tem outra vila por aqui. Tchau, galera. Foi bom enquanto durou. Bom. Descobri o segredo dos vilas. Aconteceu uma coisa triste. Mas a vida muda. Se eu não me engano, tinha outra vila por aqui. Eu sei... Ah! Ah! Que isso? O ladrão! O ladrão! Tô com a mão pra cima. Tô com a mão pra cima. Tô com a mão pra cima. O que você quer? O que você quer? Ouro? Diamante? Esmeralda? Tudo? Você quer... Não, não. Eu não tenho nada. Ok, eu tenho. Talvez eu tenha. Ok, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Talvez eu tenha. Eu tenho. Eu tenho um bloco de ouro, né? Um bloco de ouro. Isso. Isso. Eu tenho. Tá aí. Tá aí. Tudo que eu tenho. Toma. Não precisa atirar. Não atira. Não atira. Não atira. Não atira. Não atira nele. Tá aí. Meu bloco tá aí. Eu tenho tudo que eu tenho. Eu tenho tudo que eu tenho. Meu Deus do céu. Porque tem um ladrão no Minecraft. Toma. Toma. Toma esperalda. Toma esperalda. Toma esperalda. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então você tá bem. Você tá bem. Você vai embora agora, né, amigo? Acabei de ter soltado. Esse tipo de coisa só acontece comigo. Qual é a chance de eu acabar de sair rica de uma vila, virar um ladrão e levar as minhas coisas? Baixíssima. A chance de isso acontecer, eu digo pra vocês, é baixíssima. Isso não acontece com ninguém, só comigo. Tá? Então, assim, eu vou... Eu não posso voltar pra vila agora que eu tô envergonhada, né? Vou ter que andar, 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 até eu encontrar uma outra vila. E quem sabe morar lá, né? Vai que a vila é menos pior do que essa daqui, né? Ô, galera, pelo amor de Deus, eu posso fazer um buraco de novo. Vai ser todo o ciclo da minha vida novamente. O ciclo sem fim, né? Ai, galera, eu tô tanto tempo andando nessa neve. Eu não aguento mais ver neve na minha frente. E eu acho que eu não vou achar uma vila, eu não vou achar nada por aqui. Eu tô há muito, muito, muito tempo andando por aqui. Eu não acho nada, galera, nada. Não tem nada por aqui, nada. E nem uma vila, nem um local pra... Meu Deus! Eu achei! Isso não é uma vila. Isso não me parece uma vila. Isso parece uma vila pra vocês, galera. Isso aqui parece uma casa com muitas mudanças. Será que é a casa de um villager só? Isso é esquisito. Isso é algo que eu nunca vi no Maricela. Vocês já viram isso? Eu nunca vi isso. Eu tô precisando de um local pra ficar. Será que ele é amigável? Será que se eu chegar perto lá e pedir pra ficar na casa dele, ele vai deixar eu ficar na casa dele? Aqui, agora eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô receosa depois que eu fui assaltada ali nos negócios ali. Meu, parece ser uma casa de vários villager. Eles vivem numa casa só. Se eu pedir abrigo por um dia, será que... Por um dia, será que ele me dá um abrigo? É capaz, hein? É... Hello! 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 Hello, villager! Eu tô precisando de um local pra ficar. Eles são conhecidos por muitos seres, muitos amigáveis. Muito legais. Olá! Olá, 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 Vocês se importam se eu ficar nessa casa aqui? Eles têm muita comida! Muita comida! Que da hora! E um poço que tem água de verdade, meu Deus do céu! É aqui que eu preciso ficar por um tempo até eu achar uma vila de verdade pra eu poder roubar uma casa, né? Porque eu faço a casa ali em vários villager. O que é isso? Procura esses mesados... Procura esses mesados... Procura esses mesados... Procura essa esmeralda, é recompensa por muitos diamantes. O que é isso? Vocês estão procurando uma esmeralda? Ah, vocês estão procurando uma esmeralda? Uma esmeralda sagrada? Nossa, villager, é realmente... Eu acho que eu ouvi falar de algo assim, parecido por... 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 Pelas bandas de lá. Sumiu, né? Sumiu a esmeralda do nada. Esquisito. Um diamante... Quanto diamante você tá falando, mais ou menos, por essa esmeralda? Nossa, muitos, muitos... Isso é muito, isso é muito mesmo, viu? Isso é muito... Achei! Achei a esmeralda! Esmeralda falsa. Ainda veio duas, ó. Tô. Esmeralda... É falsa. Ah, é falsa, né? Ih, foi mal, foi mal. Tentei enganado, deu certo. Tá bom. Eu acho que talvez... Eu saiba quem pegou a sua esmeralda. Mas eu não sei se eu deveria ir atrás, né? Quantos diamantes a gente tá falando, mais ou menos? Muitos. Muitos e números. Tá. Inúmeros, vários, vários, infinitos. Galera, eu não sei. Vocês acham que eu devia ir atrás de um ladrão? Pra... Pra pegar uma esmeralda pra ficar rica, finalmente, com diamantes? Eu não tô falando com você, viu? Eu tô falando com o porco. Não, não, não. Pera aí, não fica triste. Tá, eu posso. Eu posso ajudar você, eu posso ir. Mas eu acho que tá escurecendo, tá ficando de noite, tá trovejando, tá parecendo perigoso. Tem alguém peidando muito forte. Acho que é Zeus lá em cima. Peidando muito que tá bravo o negócio. Ai, ai, ai. É você mesmo, você que tá peidando. Mas Zeus tá peidando mesmo. Que mal que soa, gente. Eu posso entrar aí e ficar com você, village? Com seus amigos? Tá chovendo também, por favor. Obrigada. Meu Deus do céu. Ok, aqui é um abrigo pra eu ficar durante a noite. Enquanto eu penso... Deixa eu dar uma olhada na sua casa. Uau, você tem um depósito legal aqui em cima. Enquanto eu penso se eu vou ou se eu não vou, é... Atrás do ladrão, tá? Obrigada pela sua atenção. Quer poder cair aqui na cama? Um peixe. Nossa, você me deu jantar. Obrigado, village. E a comida. Nossa, eu não sei se eu jantar ou se eu compro. Eu compro depois eu dei. Obrigado, village. Meu Deus do céu, galera. Hoje foi um dia cheio de aventuras. Nós descobrimos muitas coisas. Eu estou dormindo aqui com o village hoje. Tá? Mas eu vou ter... Eu não sei se eu vou. Eu não sei se eu vou. Se eu pego minhas coisas e vou embora amanhã. E ele tá indo dormir também. Olha lá. Ok. Eu preciso que vocês me digam. Quero que todos comentem aí embaixo se eu devo ir atrás daquele ladrão. E pegar a esmeralda sagrada do village. Eu preciso que vocês comentem aí embaixo pra eu poder fazer isso. Tá? Então eu quero que vocês deixem muito like. Porque o cara foi legal comigo. Me abrigou e tudo. Então eu quero que todo mundo que tá aí assistindo agora. Comente se eu devo ir atrás do ladrão. Porque é perigoso. Vocês viram? Ele tinha um tanque de guerra. Eu tenho uma picareta. Que é a mãe. Então deixa o like. Eu vou pensar durante a noite. Quando eu tô. Se eu devo ir atrás daquele ladrão. E ajudar a vida a recuperar a esmeralda que eu roubei. Deixa o like aí embaixo. Que ela era pra uma continuação. E até a próxima. Tchauzão. 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 Tchauzão.